O primeiro passeio ciclístico realizado entre o 7º Batalhão da Polícia Militar e Record TV Goiás foi um sucesso. O evento que aconteceu no dia 30 de junho reuniu centenas de pessoas que se exercitaram e se divertiram para valer com um objetivo, ajudar quem mais precisa. São 1.300 quilos de alimentos que vocês que participaram desse passeio ciclístico ajudaram. E é claro que o destino de todos você vai saber e acompanhar aqui na Record TV Goiás que foi uma parceira do 7º Batalhão. E essas famílias que vão receber precisam muito. Inclusive o Luciano faz parte. É um alimento que chega bem na hora porque como vocês podem observar, esse aqui é o meu trabalho, o modo que eu supra minha necessidade do que falta. E quando eu não tenho condições de trabalhar ou continuar no meu trabalho, qualquer ajuda que vem dos meus irmãos é sempre bem-vinda porque como vocês podem ver eu moro de aluguel. Eu necessito do meu trabalho para sobreviver porque o meu aluguel como é metade do meu benefício. Eu tenho família, eu tenho filho. Mas ó, como que é para vocês escutar de uma pessoa como o Luciano que já passou o que passou, é cadeirante há tantos anos, quando chega um alimento que vocês fizeram, chegaram até a casa dele. É muito gratificante porque isso é parte do nosso trabalho, é essência do trabalho policial militar, é prestar segurança pública. A mão que prende o ladrão é a que afaga o cidadão também. Então eu acho que isso é a natureza do policial militar, a gente está aqui para poder servir. O propósito do passeio ciclístico é abrir as portas do quartel para a comunidade e ao mesmo tempo a gente arrecadou esses alimentos. E a gente está destinando para instituições que trabalham de forma legítima e idônea com caridade. E também a gente está fazendo essa entrega que a viatura faz o reconhecimento na sua área de trabalho. Ela mapeia o crime, ela mapeia o cidadão de bem, mapeia o cidadão de bem com carência. E é nesse mapeamento que a gente consegue poder dar destino a esses alimentos. E ora, saindo daqui da casa do Luciano, que inclusive já estava saindo para trabalhar, gente, ele vende esses chaveirinhos. Quem vê o Luciano por aí, gente, pode comprar. O Luciano que foi vítima de uma tentativa de assalto, ficou cadeirante, tem um filho de 15 anos. Nós vamos sair daqui e ir até a casa de outras famílias que receberão mais cestas básicas. As famílias beneficiadas fazem parte da área do sétimo batalhão, que hoje é uma das maiores da capital. A gente estava meio desempregada, eu e meu marido, aí agora a gente está recebendo, isso aqui é uma benção. Daniele, alimentos chegando na sua casa. Me diz como que você recebe. Ah, de coração aberto. Estava precisando. Eu vejo que você fica emocionada também, né? Uhum. Não é só por você, seus filhos também. Também. Quantos filhos você tem? Tenho quatro, cinco, esse na barriga. Você está grávida, de quantos meses? De oito. Mora você e quem? Só eu e meus filhos. O que você teria para comer essa semana aí? Tirante de algumas coisas que eu já ganhei da igreja só. Isso aqui agora. Mas já terminamos com essa imagem de mais uma família que recebeu alimento. Lembrando que são mais de 1.300 quilos, mais de uma tonelada de alimentos. Duas toneladas para o próximo. Vamos fazer essa prova aí? Vamos sim, com maior satisfação. Estamos muito felizes de poder ver o fruto do que o passeio rendeu, de poder estar aqui junto com o povo. E essa imagem, acho que ela ilustra bem que a polícia junto com o povo e o povo junto com a polícia, essa é a essência da polícia militar. É por isso que a gente abre a porta do quartel para esse passeio. E o ano que vem nós vamos organizar o segundo também. E se Deus quiser, vamos ter mais alimentos para ajudar quem precisa.